Em relação ao programa de nacionalização, gostaria de frisar alguns importantes aspectos. Primeiro, a distribuição das empresas que foram selecionadas para participar e que estão hoje contribuindo para esse programa. Nós temos cerca de 40 empresas, como os senhores podem notar, a maioria delas situadas na região sul e sudeste. Essa nacionalização foi uma nacionalização progressiva, isso quer dizer que para o primeiro submarino, em função do tempo disponível, nós tivemos menos equipamentos nacionalizados, mas para o submarino número 4, o último deles, a nossa intenção é conseguir o máximo possível. Envolveu cerca de 12 mil horas de treinamento, capacitando técnicos e engenheiros brasileiros, visando, com certeza, o fortalecimento da base industrial de defesa. Nesse aspecto, eu gostaria de mencionar dois projetos que, no meu entender, foram muito exitosos e, além disso, envolveram parcerias entre universidades, empresa e a marinha. Esses projetos são o de válvulas da Micromasa e de montagem de estoura da empresa Zola. Na realidade, a Micromasa, uma empresa do Rio Grande do Sul, ela foi contratada para a fabricação, montagem e teste de válvulas de água do mar para os submarinos convencionais e a qualificação de um novo revestimento, desenvolvido por eles para anticorrosivo, visando proteger as válvulas, Para testar esse novo revestimento, foi envolvida a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do seu laboratório de metalurgia física. Isso permitiu que, com a realização desses testes, que essa válvula fosse aprovada para uso em submarinos pela Naval Group, a empresa fornecedora desses equipamentos. E tenho notícias também de que essas mesmas válvulas, hoje, já estão sendo fornecidas para a própria Naval Group para serem instaladas em submarinos, não os brasileiros. Então, é um programa exitoso, sobre o qual a gente gostaria de ter a oportunidade de avançar e, com certeza, usar esse modelo para novos equipamentos e sistemas que serão necessários para o submarino nuclear. Além disso, temos também o caso da Zola, que envolveu a Universidade Estadual Paulista, a UNESP, em que ela foi responsável pela fabricação, montagem e teste de mancais de escora para os submarinos, enquanto que a Universidade também montou uma bancada de teste para fazer o teste desses mancais. Tudo isso também foi muito exitoso e esses mancais já estão instalados no submarino. O programa de nacionalização também não só apenas envolveu equipamentos para os submarinos, mas também equipamentos para o ANC, tanto estaleiro de construção, estaleiro de manutenção, etc. Então, um caso aqui também de nacionalização exitosa foi uma prensa que hoje é usada para fazer o curvamento de chapas, principalmente para a calota de vantes do submarino. É uma prensa de 8 mil toneladas, que é considerada a maior prensa da América Latina no momento. Já em relação ao programa de nacionalização para o SNBR, que está se iniciando nesse momento, nós temos já algumas empresas envolvidas em projetos. Uma delas é a empresa IHM, envolvida no sistema de gerenciamento integrado à plataforma. Ela já participou de treinamentos na França, representantes técnicos e engenheiros foram à França aprender a respeito dos softwares utilizados pela empresa Naval Group. E a intenção é que ela se capacite para o desenvolvimento do software que será utilizado no gerenciamento da plataforma do SNBR. Isso é ainda embrionado, nós estamos inicializando esse programa de nacionalização para o SNBR. A nossa intenção é que a gente possa nacionalizar o máximo possível, e sempre contando com a participação tanto das empresas, das indústrias nacionais, quanto das universidades.